Vamos falar de saúde agora? Diabesidade. Eu confesso a vocês que eu não conhecia muito esse termo, que é uma combinação perigosa para a saúde, porque junta duas doenças cróicas, a obesidade e o diabetes. E as consequências, a gente sabe, vão desde as físicas, quanto também as emocionais. Para vocês terem uma ideia, de 80 a 95% das pessoas com diabetes tipo 2 são obesas. E aí nós convidamos a nutricionista Daniela Zuin, que está aqui com a gente para tratar desse tema. Por isso, muito obrigada, viu, Dani? Eu que agradeço, Mônica. Então, juntaram essas duas doenças e criaram esse termo até para alertar a sociedade, alertar o mundo diante da gravidade que se tem, né? Em relação a isso. Sim, são duas pandemias que vêm crescendo bastante. É uma das consequências mais graves que hoje nós temos, hoje com as despesas que nós temos nas organizações de saúde mundial. E a obesidade, ela vem vindo, essa pandemia, esse boom devido ao estilo de vida e principalmente a alimentação das pessoas. Eu tive, tem uma senhora, uma amiga minha aqui que contou que perdeu a sobrinha dela de 22 anos, que tinha essas duas doenças. E a gente percebe isso cada vez mais numa faixa etária mais nova. Sim. 22 anos, Dani? 22 anos. E isso tem repercutido também nas nossas crianças, né? Eu sempre falo, nós estamos vivendo uma geração que os nossos filhos vão viver menos que nós, se continuarmos com esse estilo de vida sedentário, uma alimentação rica em açúcares, principalmente refinados, industrializados, né? Ultraprocessados e crianças desenvolvendo diabetes tipo 2, que é uma doença de adulto também, pelo estilo de vida, mas repercutindo isso aí em cada geração cada vez mais nova. E a pandemia trouxe isso? Piorou? A pandemia contribuiu muito para nós e principalmente esse estilo de vida também, muito informatizado, as crianças deixam de sair para brincar, a preocupação com a criminalidade, né? Hoje a gente vê que as crianças ficam menos na escola e mais no computador, na frente da televisão, na frente dos tablets, celulares, então isso também tem contribuído. E quais são as saídas que a gente tem hoje justamente para, além da conscientização, quais são as saídas que a gente tem para essa situação? Porque tem prevenção, é possível, né? Eu sempre falo que a saída, ela é muito fácil, porém ela não é simples. Por quê? A diabetes, a obesidade, até mesmo a diabetes tipo 2, a gente trata ela com questões nutricionais e não com questões medicamentosas. Porque se você trata simplesmente por questões medicamentosas e não muda o estilo de vida, não muda o hábito, não muda o comportamento, cada vez mais você vai aumentando essa medicação. Então o estilo é muito simples o tratamento. É fácil. É você mudar seu estilo de vida, seus hábitos, seus comportamentos alimentares. Eu sempre falo, desembrulhar menos e descascar mais. E aí as pessoas... A gente está vivendo um momento em que a alimentação está muito. A gente vai ao supermercado, a gente percebe ali que aumentou e muito. E muitas pessoas falam, ah, mas eu não tenho dinheiro. O que eu tenho que prestar atenção para essa alimentação de verdade caber no meu orçamento, Daniela? Porque muitas vezes vem esse tipo de comentário, né? Então, esse comentário que fala assim, eu pego também no meu consultório. Você pega também no consultório? Tem muitas pessoas falando isso, né? Que fazer dieta é muito caro. Eu falo, não. Dieta é tudo que você come em 24 horas, ela sendo boa ou ela sendo ruim. Então a gente já quebra por aí. Você sempre dá preferência para os alimentos da época. Você não precisa comprar uma fruta que ela não seja da época. Então, aí, frutas como o abacate, a banana, são frutas saudáveis e baratas. Cabe no custo de qualquer um. Mas a facilidade de você preparar, às vezes, uma jarra de suco em pó, né? Ou comer uma fruta, que é porque até mesmo o suco eu sou contra, porque tem muita frutose. É muito mais complicado. É muito mais fácil você dar um pacote de bolacha para uma criança do que preparar uma refeição. Às vezes, no estresse, na falta de tempo que nós estamos tendo hoje. Então, a facilidade desses alimentos preparados são muito mais fáceis. É o arroz, feijão, a salada. É a comida básica do dia a dia. O ovo, né? O ovo. É um alimento mais bio saudável do que o ovo. E barato. Cabe no orçamento de calcão. Por que é tão difícil, né? Difícil é que quando você muda hábitos e comportamentos que você constrói desde a infância, realmente mudar isso leva tempo. Hoje já tem estudos falando que em 21 dias você consegue mudar hábitos e comportamentos. Mas isso você tem que fazer rotineiramente, até o cérebro entender que isso deixou de ser... Começa a entrar no automático, né? Deixou de ser algo novo. Porque tudo que é novo causa uma dor para o cérebro e ele não quer saber de dor. Ele quer o conforto. A gente tem essas duas situações, obesidade e diabetes, aí entram as questões metabólicas também, como por exemplo a questão da insulina, né? Queria que você explicasse um pouquinho. Diabetes, todo mundo se preocupa com... Quando você pensa em diabetes, você pensa em que, Mônica? É. Glicemia. É, glicemia. Então, hoje já existe uma diabetes in situ, que a gente questiona que, muitas vezes, a sua glicemia, ela está normal, mas a sua insulina, ela está alta. Isso. Isso é uma diabetes in situ. Então, ela causa tanto danos como uma glicemia alta. Você pode ter problemas renais, você pode ter problemas de retina, de visão, entre outros, doenças cardiovasculares, hipertensão, só de ter essa resistência à insulina, essa insulina alta. Então, muitas vezes, a pessoa, ela tem a glicemia normal, porque o corpo vai fazer de tudo para ela ter essa glicemia normal, e a insulina alta. Isso já é uma pré-diabetes. Quando eu começo com essa consciência, né? Você falou dos hábitos, dos 21 dias. Eu já começo a perceber a diferença sem a medicação, que muita gente, hoje em dia, já percebe, né? E agora, no começo do ano, tanta gente fazendo exames para poder saber como é que está a saúde. Eu já consigo ver a diferença e afastar de vez. Agora, quem está nessa situação, aí precisa de um acompanhamento um pouco mais de perto? Quem já tem uma resistência à insulina, quem já tem uma insulina alta, já precisa de um acompanhamento perto. Porque o que acontece? Essa pessoa, ela vai ficar diabética até o pâncreas falir, que é onde a glicemia sobe, quando o seu pâncreas não está mais produzindo insulina. Então, aqui eu já tenho uma diabetes insisto, que eu preciso de uma orientação para o quê? Mudar hábitos e comportamentos. Então, é sempre, estou fazendo um check-up? Pede aí uma insulina basal, né? Porque a glicemia não é indicador de nada. Mas é como eu te falei, é simples, porém não é fácil. Mas muita gente acha que diabetes, ela não tem cura? Ela tem sim. A gente consegue trazer a remissão da diabetes, você ficar sem medicação, só com mudanças de hábitos e comportamentos. E aí no caso, por exemplo, sintomas, é aquela questão de engordei demais, aí tenho ali muita sede? É, a gente sempre, eu sempre falo, a diabetes, aí já é um quadro já onde o pâncreas já parou de produzir a insulina. Parou de produzir a insulina. Então, eu tenho aquela sede excessiva, eu tenho aquela urina excessiva, né? E a perda de peso também. Agora, quando eu tenho a insulina alta, é aquele típico queixo dentro do consultório. Dani, eu estou fazendo tudo direitinho e não magreço. Eu faço dieta e não magreço. Porque a insulina alta, ela não te deixa emagrecer e ela vai te engordar. E aí é por isso que a gente usa esse termo, diabetes. Diabesidade, né? Porque a insulina atrapalha todo esse processo. E hoje a gente tem, além dessa questão, né? De estar de olho no estilo de vida, exercício, atividade física, a gente tem outros caminhos também, né? Já autorizados, inclusive, pela Anvisa. Não temos? Para poder ajudar essas pessoas que estão com muita, né? Que estão muito obesas. Sim. A obesidade, a gente tem que entender que ela é uma doença multifatorial, né? Ela não existe cura, ela existe controle. Então, a pessoa obesa, ela sempre precisa estar em tratamento, sempre precisa estar em vigia, tá? Então, aí a gente tem várias questões, né? O nutricionista, o psicólogo, o psiquiatra, então, o endocrinologista, todo mundo, uma diversidade de uma equipe multidisciplinar. O treinador físico, todo mundo cuidando dessa pessoa. Agora, as questões da obesidade, ela não vem só isso também. Questões de sono, né? O estresse, questões hormonais, tudo isso estão ligados à obesidade. Por isso, é importante que nesse começo de semana a gente preste atenção nisso, que possamos aí cuidar da nossa saúde, entendendo mais sobre esse termo que foi criado aí pelas autoridades de saúde, que é a diabetesidade. Muito obrigada, Vila, Daniela. Eu que agradeço, Mônica. Tá? Boa semana pra você. Pra nós. Essa é a nutricionista Daniela Zuin com a gente aqui hoje, explicando muito bem, ó, pra Cidinha, pra Irene, a Eliane do Luizote, a Eugênia.